Oi, 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 oi Vai ter um evento na minha casa, churrasca da cervejada A piscina é liberada, mas tem que nada apelar Vai ter cachaça pra beber, e ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai feder Festa do Denner, festa boa, aí mulher não passa fome Festa do Denner, festa boa, aí mulher non passa fome DJ, DJ W, porra Vai ter o evento na minha casa Churrascada, cervejada A piscina é liberada Mas tem que nadar Vai ter cachaça pra beber E ter carne pra comer E no final de tudo Todo mundo vai fener Festa do den é festa boa E mulher não passa fome Festa do den é festa boa E mulher não passa fome Dijia tu come linguiça, que de noite a linguiça te coi Dijia tu come linguiça, que de noite a linguiça te coi Dijia te coi